Obrigada Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente a Sra. Ministra e a restante equipa. Sra. Ministra, esta situação pandémica veio aumentar a já frágil situação das pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade e a refirmo às pessoas idosas. Colocar-lhe uma matéria que preocupa o grupo parlamentar do PST, aliás já tivemos oportunidade de dirigir uma pergunta escrita à Sra. Ministra em Abril e como não obtivemos resposta dentro do prazo regimental, colocamos novamente em junho, e a pergunta diz respeito à denúncia da Associação de Apoio Domiciliário de Lares de Casas de Repouso de Idosos, de que existem 35 mil idosos em 3.500 lares ilegais em plena pandemia. Esta é uma situação que nos preocupa e se analisarmos os dados da Carta Social de 2018 em que a taxa de ocupação das estruturas residenciais para idosos situa-se nos 93% e que 10% dos utentes permanecem lá há 10 ou mais anos, quer isto dizer que temos a capacidade completamente desbotada. Sra. Ministra, olhando para os dados e conhecendo os dados dos lares legais, que são 2.500, quer isto dizer que em Portugal temos mais lares ilegais do que lares legais. Na sequência desta denúncia, a Segurança Social disse que iria trabalhar com as autoridades a fazer o levantamento, levantamento que peca por tardio, mas fundamental para conhecermos realmente a verdadeira realidade deste problema e para podermos atuar com urgência junto da população vulnerável, pela sua idade e também pela situação de saúde, mas não podemos ignorar este problema pela sua dimensão e pela sua sensibilidade. O Estado não pode continuar a subiar para o lado e a continuar a fingir como se estivesse tudo bem, até porque a capacidade disponível em Portugal, como disse, não tem capacidade para responder. Sra. Ministra, em que fase é que está o levantamento anunciado pela Segurança Social e conscientes, para terminar, Sr. Presidente, conscientes da vulnerabilidade dos idosos e do momento particular em que vivemos, importa saber que medidas vão ser implementadas depois de feito este levantamento anunciado pela Segurança Social e muito concretamente em caso de necessidade onde vão ser colocados estes idosos. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.